Na-na-na-na 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 Posso ver como andas Posso imaginar os seus pensamentos Você diz que não dá mais Não dá pra viver assim Você diz que as lutas não têm fim Você chora calado E não sabe o que diz Sou Jesus e vou te fazer feliz Se passares pelo fogo Ele não te queimará Se passares pelas águas Elas não vão te afogar Sou eu quem te conduz E te carrego com minha forte Sou Jesus e te faço um campeão Eita Deus poderoso Eita Deus poderoso Se inscreva no canal Marque o sininho Compartilhe essa oração Mande pra outras pessoas Abençoe vidas Seja canal de bênção Na vida das pessoas Compartilhando esta live Compartilhando esta oração da noite Amém meus amados Nós vamos ler um salmo muito forte Que é o salmo 91 E vamos trazer uma palavra de Deus Para a sua vida Uma palavra poderosa do Senhor nosso Deus Para a sua vida Neste salmo Esse salmo foi composto Por Moisés no deserto Foi aonde irmãos? No deserto Moisés estava no deserto Deserto é lugar de sequidão Deserto é lugar de luta Deserto é lugar de buscar a Deus E era no deserto Que estava Moisés e o povo de Israel Após sair do Egito E Moisés no momento de muita dificuldade Havia uma insegurança no deserto Por quê? Porque havia as tribos no deserto Havia os inimigos Que faziam parte desse deserto E a preocupação de Moisés agora era Como nós vamos fazer? Moisés tinha homens Que tinham vindo agora De uma escravidão Eram escravos Não eram soldados Eram valentes Eram corajosos Mas não tinha treinamento de guerra Mas a palavra de Deus vai dizer Que Deus ele prepara Oh aleluia Deus ele chama para capacitar Deus não gosta de chamar capacitado não Que é para ele não se orgulhar E achar que é ele que está vencendo a batalha Está entendendo aí meu irmão? Eita Deus Olha só o que diz o Salmo A epígrafe deste Salmo O título é A segurança daquele que se refugia em Deus Vamos meditar nesse Salmo Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Todo-Poderoso descansará Direi do Senhor Ele é o meu refúgio A minha fortaleza O meu Deus Em quem confio? Porque ele te livra do laço do passareiro E da peste perniciosa Ele te cobre com suas penas E debaixo das suas asas encontra refúgio A sua verdade é escudo e broquel Não temerás os temores da noite Nem a seta que voe de dia Nem peste que anda na escuridão Nem mortandade que assole a meu dia Mil poderão cair a teu lado Dez mil a tua direita Mas tu não serás atingido Somente com os teus olhos Contemplarás e verás a recompensa dos ímpios Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio E do Altíssimo a tua habitação Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma chegará à tua tenda Porque aos seus anjos dará ordem Ao teu respeito Para te guardar em todos os teus caminhos Eles te sustentarão nas suas mãos Para que não tropeces Em alguma pedra Pisarás o leão e a áspide Calcarás aos pés O filho do leão e a serpente Pois quem tanto me amou Eu livrá-lo-ei Poloei no alto retiro Porque ele conhece o meu nome Quando ele me invocar Eu responderei Estarei com ele na angústia Livrá-lo-ei e o honrarei E com lonjura de dias Fartaluei E lhe mostrarei A minha salvação Eita salmo poderoso A palavra do Senhor Vem aos nossos corações No momento De angústia No momento de medo Moisés salmodeia Salmodear é cantar Moisés compõe um salmo No deserto Você está entendendo isso Meu amado irmão Minha amada irmã Este salmo do deserto Moisés compõe um salmo No deserto Para glorificar o nome Do Deus Que é o sustentador Do deserto O demolidor de muralhas O que atravessa mares e rios Aquele que abre o caminho Dentro do mar vermelho Dentro do rio Jordão Para o povo dele Passar pés enxutos Esse é o nosso Deus Nosso Deus todo poderoso Nosso Deus que tudo pode E nessa mensagem Da oração da noite Eu quero aqui dizer Para você Meu amado irmão Minha querida irmã Do quanto Deus Tem compromisso com você Ei Deus tem negócio com você Receba essa palavra No seu coração Que Deus tem negócio com você Deus ele quer te abençoar Deus ele quer encher você De paz Porque a paz de Deus É uma paz diferente Da paz do mundo Você está entendendo Meu irmão Minha irmã A paz de Deus É uma paz que excede Todo entendimento Aleluia É uma paz que vem Para nos fazer felizes Para nos dar força Para nos encorajar Na caminhada da vida Essa é a paz do Senhor Jesus É essa paz que Deus Quer te dar É essa paz que Deus Quer abençoar você Com ela Portanto Não desista nunca De estar ao lado Deste Deus maravilhoso Porque ele tem cuidado De nós Eita Deus Deus tem cuidado De nós Deus tem nos dado Esta paz que excede Todo entendimento Como prova do seu amor Do seu carinho E eu estou aqui Em nome de Jesus Cristo Para profetizar Vida na sua vida Para profetizar Vitória na sua vida Para dizer a você Que Deus está No controle da sua vida E não importa As circunstâncias Ele está no controle Aleluia Receba essa palavra No seu coração E se encha de alegrias Porque Deus Ele tem Alegria em abençoar Os seus filhos Quantas vezes Você disse Para você mesmo Que Não ia conseguir Passar por esta barreira Por esta luta Mas Deus Estava lá O nosso Deus Ele é um Deus Que cura Ele é um Deus Que sara Ele é um Deus Que abençoa Ele é um Deus Que faz tudo Para fazer seu povo Feliz Deus Ele se agrada Dos corações Que buscam A sua face Dos corações Que buscam Deus Por isso Eu estou aqui Para dizer No nome de Jesus Cristo Que não baixe a sua cabeça Não desista De ser crente De acreditar Meu amado irmão Minha amada irmã Não desista De ser crente Não negue O nome do Senhor Nem despreze A palavra santa Porque Deus Vai abrir as portas Ele diz Na sua palavra Eis que eu pus Uma porta aberta Diante de ti E ninguém A pode fechar Além dele abrir Ele ainda diz Ninguém pode fechar Sabe por que Ninguém pode fechar Porque a porta Que Deus abre É uma oportunidade Não do homem Mas é uma oportunidade De Deus E a oportunidade Que Deus dá Ninguém tira ela Quem é que vai Invalidar O que Deus está fazendo Então receba agora Essa oração Na sua vida Receba agora Essa oração Como prova Do amor de Deus Santo Deus Eterno Pai Tudo que vem de ti É abundante Deus Tudo que vem de ti É para ser derramado Sobre a vida Dos teus filhos E filhas Em grande abundância E nós pedimos O derramado Teu santo espírito Sobre nossas vidas Pai querido Deus amado Que haja Deus Por parte Do teu santo espírito Um prazer Em estar Em nossas vidas Nós consagramos Senhor O nosso corpo Como o templo E morado Do teu santo espírito E pedimos A tua direção Para nossas vidas Pedimos o teu amparo A tua direção A fortaleza Que é o Senhor Para nós Ei Deus Tu és o nosso refúgio Tu és aquele Que nos consola Tu és aquele Que nos alimenta Tu és aquele Que nos faz fortes Obrigado Senhor Obrigado pelo carinho Obrigado Senhor Pela força Que o Senhor Tem nos dado Obrigado pela direção Que o Senhor Tem nos dado Obrigado Pela tua misericórdia Que perdoa Nossas falhas Que entende Senhor A nossa fraqueza Que nos fortalece A cada dia Para nos dar Uma nova direção De vida Deus E é exatamente Deus A tua bondade A tua misericórdia Que está presente Em nossas vidas Todos os dias Banha Senhor Com o sangue De Jesus Cristo As nossas vidas Derrama Senhor Sobre as nossas vidas Do teu santo espírito E nos dá a paz A paz Que excede Todo entendimento E nós agradecemos Paizinho Porque grande E poderoso É o teu amor E nós precisamos Pai O teu amor Do teu carinho Da tua misericórdia Abençoa A todos Que nos escutam Agora Abençoa Deus Os nossos dizimistas Nossos ofertantes Abençoa Pai querido Nossos irmãos Que ajudam Senhor Com seus dizmos E ofertas A tua obra Faz na vida deles O milagre Da multiplicação Deus Deus atende As orações Daqueles que tem Votos e propósitos Com a casa do Pai Que tenha abençoado A tua vida Eu te peço No nome de Jesus Cristo Que sejam abençoados Pai Pelos teus filhos amados Obrigado Senhor Muito obrigado Obrigado pelos que querem ajudar E estão pedindo oportunidade Cria essas oportunidades E abençoa todos De uma maneira tremenda E poderosa É o que pedimos E agradecemos No santo nome do Senhor Jesus Cristo Amém papai Amém papai Amém Jesus Amém Jesus Queridos amados Deus abençoe a sua vida Abençoe a sua família Deus abençoe Os seus sonhos Os seus projetos Não tire Deus Dos seus projetos Que com Deus Nos seus projetos Você já é mais do que vencedor Muito obrigado Inscreva-se no canal Compartilhe o vídeo E ajude a fazer a obra Fica na paz Deus abençoe poderosamente Em nome de Jesus Cristo Amém É tempo de vencer É tempo de amar No Espírito Santo Legenda por Sônia Ruberti Vamos lá.